Eu só quero dizer que concordei com essa farsa que inventaram Porque eu não quero que o meu marido vá pra cadeia E não para defender uma... Uma vagabunda como você Eu não sei o que a incomoda mais, Alice Seu marido não a amar Ou amar uma vagabunda como eu O Inácio vai cair em si Mais cedo ou mais tarde, você vai ver Então, Esther Ele vai voltar pra mim? Pode esperar Quem você é, ele já viu, Alice E não vai voltar pra você nunca Você só conseguiu se casar com o Inácio E manter até agora o seu marido Quer dizer, seu casamento Por causa de suas intrigas, suas mentiras, suas armadilhas Como a que tramou pra me afastar daqui no dia do casamento E garantir a presença do Inácio na igreja Nem boa mãe você é Tão voltada pra si mesma que sempre está É tão irresponsável Tão egoísta Deixa o seu filho o tempo todo largado com a mucama Pra se ocupar de seus dramas de cinhazinha fútil e arrogante Eu não dou atenção ao meu filho que amo Porque eu preciso me dedicar a defender o meu marido De aproveitadoras que rondam e ameaçam a mãe e a família Não dá pra dizer meu marido com o mesmo cinismo que desamar seu filho É capaz de deixar a criança com febre De colocar em risco a vida do seu próprio filho De enganar o Inácio pra arrastá-lo à casa de sua mãe Que é ainda melhor que o canalha do seu pai Porque é tão cega que acredita que aparências podem sustentar seu casamento Nada pode sustentar essa mentira que insiste em manter Porque essa mentira é muito mais grave do que a que estamos contando à polícia Porque não é justa Se não tem nada de útil pra fazer, Alice Vá se juntar à dona Idalina que tem o mesmo caráter que você E por isso, Artura Por meu neto, eu ponho minha própria mão no fogo, Sr. Gustavante Sangue do meu sangue Minha família sempre foi e sempre será impoluta Eu já imaginava isso Bem, Idalina, muito obrigado Foi um prazer ter conversado com a senhora Mas o que é isso? Não deseja mais informações? Não quer saber mais nada? Não, no momento, não Mas eu... Eu pensei que um interrogatório... Quem sou eu para interrogar uma Menezes de Albuquerque? Por favor Eu peço desculpas por estar suspeitando de todos São os ossos do ofício Tudo leva a crer Se sua filha, a baronesa Helena, estivesse viva O seu neto, Inácio Porque naquela época Quando saiu de casa pela primeira vez Ao brigar com o pai Ele foi estudar na corte Inácio sempre foi muito independente Ele queria se afirmar Se independer do Sobral Sabe como é a juventude Faço uma ideia E ele ficou muito tempo estudando na corte? Com a graça de Deus que atendeu aos meus pedidos Ele caiu em si e voltou Aqui é o seu lugar Nas terras que foram de meus pais E que parcialmente teria que herdar um dia Muito obrigado, Dona Idalina E espero ter o prazer de conversar com a senhora Sem nenhum caráter oficial Poderá sempre contar comigo Senhor Gustamante As pessoas aqui em Santana não são confiáveis Um bando de interesseiros atrás de mexericos Até hoje, Dona Guilmara Eu não deixei de desvendar nenhum crime Por pior que ele tenha sido Por favor Sempre há um primeiro engano, inspetor Até agora só interrogou as pessoas erradas Mas conheci pessoas muito interessantes A polícia se esquece de que é sustentada pela população Imagina talvez que o dinheiro que recebe Talvez caia do céu Ou vem do inferno Tanto faz Um inspetor faz uma constante turnê Entre Iguaporé e Santana Pra quê? Até agora não descobriu nada E ainda gastou uma boa soma Com hospedagem, animais, relatórios sem sentido Mensageiros Isso sem contar o lado galante O que investiga ou se insinua As senhoras que interroga O senhor não pode desacatar uma autoridade Vai se apoquentar com os ataques de um jornaleiro Que com toda certeza tem inveja da sua posição, inspetor Eu? Inveja da polícia? Conheço bem esse latejar das têmporas, senhor Bartolomeu Esse arcar frenético das sobrancelhas Essa verborragia É inveja, sim Porque não tem o mesmo poder do inspetor Bustamante E eu não quero esse poder, dona Guilmar O que a senhora sabe sobre os meus desejos e quereres? Quer que os cite um a um? Eu dispenso E aí Tchau.